Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 13 de julho de 2023. A Copa do Brasil foi tensa, polêmica, agitada, bola na trave pra todo lado, que o jogo do Bahia e do Grêmio foi incrível. Do Mengão, o Mengão ganhou, né? Então, o Mengão é a Mengão. Luiz Castro tenta... Cara, tô muito no hype de falar dessas coisas, mas estamos no meio de mais um episódio de Fadinha. Free Agency, doideiras intensas, nossas humildes análises. Eu sou o Guilherme Itadeu, e ao meu lado, Lucas Nepomuceno, Nepopop do Brasil, o mago do cap, o último boêmio do bairro de Fátima, está aqui pra nos trazer cores, humores, furores e análises. Lucas, hoje é dia de falar do time de Zion, hein? Vem, Zion! Essa é a última opção pra salvar meu coração. Tudo bem? Animado pra falar do New Orleans Pelicans, hein? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, eu tô mais do que animado, viu? Eu diria até que eu tô animadíssimo. Ok. Não, não te ver se tô animadíssimo. Muito mais que animado, né? Animadíssimo. É, acho que eu diria que eu tô... E pior que eu não acho que nem animadíssimo eu tô, Guilherme. Eu tô no meio termo, entre animado e animadíssimo. Qual seria? Bem animado. Bem animado. Então eu tô mais do que animado, tô bem animado pra falar de New Orleans Pelicans, mas tô animadíssimo pra dizer que hoje é o Dia Mundial do Rock, velho. E aí, por ser o Dia Mundial do Rock, na preparação pra esse podcast, né? Que a gente não faz podcast despreparado, né, Guilherme? Eu jamais faria uma coisa dessa. Encontrei um texto, né, no Bleacher Report, um salve aí pro Matt Jones, que escreveu em julho de 2011, uma banda de rock pra cada time da NBA. E eu já vou começar com o do Pelicans aqui, Guilherme, que na época era New Orleans Hornets, ainda, né? Por quê? Died Straits. Porra! Classe caça, né? Classe caça. Mas por quê? Ele explica qual que é a... A reflexão ali, ou... Sim, são explicações de 2011, né? Então ele tá falando coisa aqui com o Chris Paul, etc, né? Mas, de qualquer forma, o que vale pra gente aqui é a banda de rock, né, Guilherme? Ele tem um texto famoso como Money for Nothing, né? E aí, muita gente tá trazendo pra 2023, né? Muita gente, no caso eu, porque eu acho que pouca gente tá fazendo esse exercício, pra dizer que era um foreshadow aí, de repente, do salário do Zion Wilson. Renovou e ele mal joga, Guilherme. É o caminho? O Zion Wilson precisa jogar pra que a gente volte a olhar pra esse Pelicans como uma equipe de um futuro brilhante, como uma das principais forças do oeste, ou o que tem por ali é suficiente, desde que não haja a distração, Zion Wilson. Essa é uma grande questão pro Hornets, pra sua gerência, né? Pros atletas, pro técnico Willie Green. Give us New Orleans Pelicans hoje, né? Não mais Hornets. New Orleans Pelicans numa off-season onde eles meio que ficaram peixe, mas acho que é a última vez que eles podem se dar esse luxo, viu? Antes de falar mais de Pelicans, tem interesse aí mais em alguma equipe, Guilherme, pra você saber qual era a banda? Tem algumas até, fiquei até um pouco curioso. Acho que, assim, infelizmente a gente não pôde escolher o Seattle pra ser o time de hoje, porque aí sim faria todo sentido, no dia do rock, escolher uma cidade que, pô, todo sentido. Tem notícia de Seattle, viu? Me pergunta mais pra frente. Daqui a pouco notícia de Seattle, a terra do rock. Sobretudo no final dos anos 80 e início dos 90, né? Um dos movimentos mais relevantes e muito influente até hoje. Agora, de certa maneira, o New Orleans faz sentido porque o New Orleans é a terra do jazz, do blues, que vai desaguar em alguma maneira no rock, né, Lucas? Então foi por isso... Eles perderam jazz pra Utah, Guilherme. Pra mim perderam completamente a moral, né? Eu gosto muito de quando a galera começa a fazer aquelas reflexões sobre nomes de times, né? Tipo, Utah, que nem tem jazz, Los Angeles, que nem tem lago, né? Cara, eu duvido que não tenha um barzinho de jazz em Utah e que não tenha um laguinho. Chamada Utah Jazz. É, e um laguinho lá em Los Angeles. Deve ter, velho. Tem tudo, velho. Tem Maringá já teve bar de jazz, mas não vai ter em Utah. Com certeza tem. Um teve, velho. Pelo menos um já teve. E duvido que não tenha um laguinho em Los Angeles também, né? Mas tudo bem. Lucas... É porque é tudo privado, né, em Los Angeles. Os lagos todos são... Tipo, Neymar. O nome do time não é Los Angeles Lakers... É Los Angeles Public Lakers. É, é Los Angeles Lakers só. Ok. Do New York Knicks. Faz muito sentido, Guilherme, o que você tá dizendo. Obrigado. É, New York Knicks, Lucas. Tem aí? E Phoenix tem um sol pra cada, né? Por isso que é no plural, né? Podia ser Phoenix Sun, mas... É muito quente. Tem um sol pra cada um. Você já ouviu essa? Diva só. O Golden State, em 2011, não tinha ganhado nada ainda, né? Desde 75, pelo menos. Então, eles botaram o Grateful Daddy, né? Uma morte grata, né? É uma banda também bastante ligada a esporte essa, né? Ela teve... Tem uma música Tomorrow Never Knows, né? Nunca se sabe amanhã, então... Talvez por isso. E o amanhã tava bem bom. Mas o Knicks, Lucas. Eu quero saber do Knicks. Você tá muito empolgado pra saber do Knicks, hein? The Doors. Mas é um The Doors? Dan, 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 Dan. Foi um clássico. Mas por que o The Doors? Porque, tipo, foi bem legal, mas um pouco liségico, assim? Ah, eles... Ele curtiu a música Esperando o Sol, né? Waiting for the Sun, que era em relação à Márcia Stoudemire, né? Ah, porque é o Phoenix Suns, né? Agora o Phoenix Suns tava chegando. E aí eles trocaram pelo Carmelo Anthony. Light My Fire, né? Então eles estavam... E como é Nova York, tem uma... No One Here Gets Out Alive, né? Então... Bom. Acho que é uma relação aí que eles nunca conseguiam renovar com nenhum novato que eles draftavam. O Phoenix Suns, Lucas. Qual que é a banda do Phoenix Suns? Cara, enquanto tava passando aqui, Boston Celtics The Beatles. Caraca, que moral, né? É. É o cara de Boston que fez? Não fez uma maçã, não. The Eagles, Gibbons, pro Phoenix Suns. Ok. É. Ok. É um pouco monótono, né? Mas tudo bem, tem clássicos. Cara, 2011 tava começando uma era dos Suns de 10 anos sem playoff, né? Então tá tudo bem ser monótono aí. É. Mas os clássicos já estavam consolidados. O San Antonio Spurs, Graham, eles botaram San Antonio, sabe? San Antonio Spurs, não sei por quê, talvez não é de digitação. Mas era o Smith pra eles. Ih, vou pegar o do Lakers aqui, porque eu tenho certeza que muita gente tá querendo saber. Eu não gostei. O Keiko Nirvana, viu, Gibbons? É, eu não? É, pô, tinha ido, tava pra ir pra final da NBA, né? Tinha um durãozinho. É, e vinha de Seattle também, né? Assim como, assim como Nirvana, o Keiko também veio de Seattle. É. Led Zeppelin, o Lakers. Pô, justo, né? Justo. Clássico, nunca sai de cena. E tem muito maluco que gosta. Uma última. O campeão, né? Campeão, Denver Nuggets, Motley Crue, Gibbons. Vou dizer pra você aqui. Cara, péssimo gosto, né? Não gosto, não. É, acho que o Denver merece muito mais que isso. Mas é o Denver de 2011, né? Denver de 2011. Enfim. Tão falando mal do nosso parceiro aí, né, Lucas? Tão falando mal do nosso parceiro. É, não vou falar mal dele, não. Promover um certo entretenimento aqui. É isso. E assim, esse tipo de conteúdo que a gente faz, a gente é muito cobrado depois, velho. Ainda que a gente faça essas pesquisas muito cobradas. Gibbons, Utah, Jasper, Jam e olha só, Washington Wizards, Guns and Roses. Tem que ver qual fase, né? Se é lá do Welcome to the Jungle, que o Axl Rose tava fininho e correndo pra ter pra Acho que deve ser a época que o Axl Rose tava quase aposentado, né? Meio que o Zé de Camargo, né? Ele renasceu no Rock in Rio, não foi? Foi, 2001, não foi? 2001, acho. Rock in Rio 3. Mas aí hoje ele tá numa fase mais do Zé de Camargo, assim, né? Foi grande, mas não consegue mais pegar as notas, né? É, mas também tudo bem, né? As pessoas tão indo lá pra ver ele de calça de couro. É, pô, o Michael Jordan também não tá aí voando até hoje, né, cara? É, é o Wizards, né? É isso. Vamos lá? Será que era por isso? Cara, o Minnesota ganhou um carro, o Tesla. Formação aí. Wilson Rock e Zilton John, velho. Curti. Meu filme, meu filme recentemente. Belo filme, né? Tem um artista com esse novo? É o Tom John? Deve ter, você tem até filme. Pode ser inventado, tipo The Wonders. Lucas, fadinha, Pelicans, e é isso, né? A free agency do Pelicans, vale a pena pra gente discutir matéria de 2011, né? Que é uma free agency... Os movimentos em si, não tem muito carisma, né? Qual que é o carisma do Pelicans, né? Perdeu o... Josh Richardson, pô, beleza, né? Jackson Hayes, ok. Trazer Coldzella, exótico, né? Bem exótico. Renovar a Herb Jones, Lucas, começa por esse último, né? Um movimento que chama atenção, porque a gente ficou um pouco apreensivo, né? Pra onde isso poderia ir? Herb Jones, um dos jovens que a gente tem bastante apreço dessa nova geração do Pelicans. Pelicans, ele chegou num pacote com outros jovens, né? Que também compõem o time hoje, são peças importantes, e de alguma maneira ficou... Ficou assim, ficou vulnerável a possibilidade de renovar com ele. Ficou tranquilo com o contrato? Gostou? Comece por aí, Lucas. Guiba, é o seguinte, você sabe que eu sou um grande apreciador de Herb Jones, tudo que ele pode proporcionar pra uma equipe, né? Então, ao ver o Pelicans colocá-lo como free agent restrito, um ano antes do que precisava, colocá-lo como free agent um ano antes do que precisava, eu fiquei com medo de, sei lá, chegar um Houston e meter uma caixa nele, sabe? Fazer, cara, em vez de meter 90 milhões aqui no Dylan Brooks, eu vou dar 60 aqui no Herb Jones, vou dar em três anos, sabe? Então, eu vou dar, sei lá, dois anos e um salário que o Pelicans não possa pagar, que aí eu... Então, eu dou três anos com o play option no terceiro ano bem alta, que aí o Pelicans não vai se sentir seguro pra pagar, e aí eu posso renovar depois com ele. Por mais tempo, né? Fiquei com medo de algum engraçadinho vir aqui tomar o Herb Jones do Pelicans, mas como não aconteceu, o Pelicans sai com um salário longo e suave do Herb Jones, né? São quatro anos, 53 milhões, com média de 13 milhões por ano, e isso é basicamente 10% do salary cap, né, Guibas? Então, você pegou um cara que provavelmente vai brigar pela titularidade, se não for titular, durante o tempo inteiro do contrato, e vai fechar jogo, né, porque ele é um excelente defensor, e tá num contrato muito comedido. E essa é uma marca, Guilherme? Você vai concordar comigo? E se você não concordar, eu peço que repense até concordar? Ok. Eu não concordo dessa pra ganhar tempo. É, já concordo. Já é rápido. Tem que ter pra ficar com assuntos paralelos, né, Guilherme? Argumento, uma hora dessa, né? Isso. E sem falar que tem que falar de Seattle ainda, né? E talvez a gente pegue mais alguma bandinha de rock. Então, Guibas, o Pelicans, ele fez um movimento que a gente vê nas grandes equipes, né? Ele acabou saindo com o movimento que a gente vê nas grandes equipes históricas, que é um contrato longo e barato com os jogadores do seu core, né? Então, o Golden State conseguiu virar o que o Golden State foi? Eu não tô comparando jogador aqui, tá? Porque por muito tempo teve salário controlado do Curry, né? O Phoenix Suns conseguiu aquela ascensão porque tinha o salário controlado do Michael Bridges, né? Então, a gente vai vendo times muito fortes conseguindo se reforçar, conseguindo trocas, conseguindo manter seus jogadores porque alguém tá underpaid, né? Alguém tá recebendo menos do que o valor de mercado. E se hoje o Herb Jones não é esse cara, ainda, né? Se ele tá recebendo um salário bom, né? Digno pra um titular, a esperança do Pelicans é que ele vá performar muito mais do que esse contrato ele paga, né? São quatro anos, pra um cara de 24 vai terminar esse contrato lá com seus 28 pra 29 anos, que é o próximo do auge do atleta, né? E ele é um cara que meio que já chegou pronto na NBA, né? O que ele pode evoluir ainda é bola de três pontos, etc. De repente botar a bola no chão, né? Receber e atacar closeout. Mas o que ele já faz, já o qualifica pra esse contrato que ele recebeu. O Herb Jones já é esse cara que recebe 13 milhões de boa. O que ele trouxer a mais, o que ele trouxer além, já vai fazer com que o Pelicans tenha mais aproveitamento por dólar, digamos assim, né? Mais produção por dólar. E é um cara que se junta a um time que já paga bem alguns atletas, né? O S.J. McCollum, o Brandon Ingram, o Zion Williamson. Então você conseguiu garantir um titular por mais tempo dentro de um contrato bem controlado, que faz com que o seu time fique um pouco mais tranquilo, né? Em relação à Luxury Tax pro ano que vem, não sabemos. Vai que o Herb Jones dá um salto esse ano, né? Dá uma guinada na sua carreira, mais uma, né? E se mostra um jogador muito difícil de ser mantido no ano que vem, né? Então gostei da movimentação aqui. No fim das contas, Guilherme, é uma movimentação bem corajosa, mas ao mesmo tempo inteligente do Pelicans. Leu o mercado, viu que tinha pouca ameaça pro Herb Jones e traz pro elenco. E mantém pro elenco em longo prazo. Agora, a off-season do Pelicans até agora, Guilherme, ela é uma off-season discreta no ramo da free agency, mas não... Not too shabby, viu? Não é assim uma off-season pra gente levar de onda. Assim, trazer o Herb Jones, como já falamos aqui, foi interessante. Perdeu o Josh Richardson, não machuca ninguém. Perdeu o Jackson Hayes, também não machuca, né? Não é o tipo de jogador que vai fazer falta pro sistema do Willi Green. Ele até foi titular em alguns bons momentos do time, mas tudo bem perder. E é um off-season que aponta pro desenvolvimento dos seus jovens, né? Não adianta pro Pelicans ficar trazendo, 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 trazendo. O cara que vai ficar na frente do Herb Jones, do Trey Murphy, do Jordan Hawkins, né? Que foi draftado agora nessa última... Nesse último draft, né? A última escolha da loteria. Um cara que foi campeão da NCAA, que mete bola de basicamente todo lugar da quadra. e tem aquela carinha, né? De um... De late lottery, que daqui a 3, 4 anos as pessoas perguntam cara, como é que ele sobrou ali na 14, né? Antigamente era 13, né? A posição assim, como é que ele sobrou na 13, né? Do Devin Booker, do Donovan Mitchell. E vai ter, acho que essa pergunta também, viu, Guibas? Do Jordan Hawkins, como é que ele sobrou tanto? Porque ele é o típico bucket, né? Da NBA. O cara que vai conseguir arremessos, vai conseguir cestas. Ele mata umas bolas difíceis. Então, assim, ele vai jogar num time que tem criadores, né? E ele vai aproveitar esses espaços, né? Então, acredito que é uma boa sacada do Pelicans trazer mais esse cara pra essa rotação de laterais, né? Do time. Que já tem esses outros que eu falei, né? Herb Jones, Trey Murphy Jr., Trey Murphy 3º, que são bem fortes, né? Bem caras que você aposta com vontade de apostar, né? Você quer dar minutos pra eles mesmo. A questão ainda tá na armação, né, Guibas? Não conseguiu ainda achar uma solução. Não é simples achar um pá, né? Uma parelha pra o C.J. McCollum. Idealmente, você quer um cara alto, porque o C.J. McCollum não é tão alto. Idealmente, você quer um bom defensor, porque o C.J. McCollum não é um excelente defensor. E, idealmente, você quer um cara que também faça armação, porque o C.J. McCollum não é um ball handler primário, né? Agora, ele faz todo esse resto bem, né? Não faz nada disso de maneira excepcional, faz tudo bem. E mata bola como poucos, né? Ataca os espaços criados por outros como poucos. Então, falta ainda esse cara. A esperança do Pelicas, pela maneira que eles draftaram no ano anterior, é que o Dyson Daniels possa ser esse jogador, né? Vamos ver se ele vai se desenvolver pra ser esse cara. Tem poucas opções de armação, né? Da posição 1 na frente dos jovens. Então, tem Dyson Daniels, tem o Kyrie Lewis Jr., que foi draftado no ano anterior. E, basicamente, isso... E o Alvorado, né? E, basicamente, isso no elenco do Pelicas de armador de ofício, né, Guibas? Então, como é que você vê essa montagem de elenco do Pelicas? E, daqui a pouco, a gente fala do Zion, que é o principal, na minha opinião, assim... muda completamente o teto e o piso desse time, né? É, eu gosto bastante do Dyson Daniels. Acho que bem novo ainda, né? Tem chance. Mas me incomoda um pouco, Lucas, o fato de que o Pelicas parece estar naquela posição de ótimos coadjuvantes em salário baixo. E os veteranos, os caras de salário grande, não são o suficiente pra que o time seja sequer um contender de conferência, assim, um cara que vai dar uma run. E acho que isso passa, claro, pelo assunto de daqui a pouco, que é o Zion. Acho que o Brandon Ingram chegou ao ponto que se espera dele. É um grande jogador, é um dos melhores da liga na posição. E é bem underrated, na minha opinião, assim. Não no salário, né? O salário tá bem pago. Mas é um cara elite na posição. Consegue criar o arremesso, consegue chutar. É enorme, né? Muito difícil de defender. Então, acho que um time que começa com o Brandon Ingram é bem bom, sempre. Se o Jay McCollum, cara, ele ganha mais que o Brandon Ingram. Ele não joga mais que o Brandon Ingram. Mas é aquilo que o Pelicas pode ter, né? Tanto que quando ele chega, o time muda um pouco de postura, consegue ser mais competitivo. Os outros contratos grandes, né? O Valanciunas. Pô, vai falar mal do Valanciunas? É um muito bom jogador. É um muito bom jogador. O último ano de contrato, 15 milhões. Bem interessante. É muito tranquilo. Agora, o problema é o Zion, né? Você precisa transformar esses 40 milhões do Zion no que se espera de um jogador franquia da equipe, né? E o Zion não consegue ser, não consegue ficar em quadra. Então, assim, o Núcleo tá bem interessante. Concordo com o Lucas, que talvez um pouco mais de solidez na armação contribuiria, ajudaria. Acho que não é um pouco a ideia já você ter uma rotação com Dyson Daniels e Alvarado. Acho que não é um pouco essa ideia que eles dois ocupem todos os minutos. Então, a gente vai ter muito o CJ McCollum na posição. Um pareado aí por um dois que defenda, sabe? E aí, bom, o jeito que a NBA joga hoje, você não precisa de um armador que fique com a bola por tanto tempo no ataque, né? Você consegue correr e aí, correndo, quem tá com a bola corre, né? E o Brandon Ingram vai bem nisso. Os jovens do time também vão bem. O CJ McCollum, tranquilo. Nos cinco contra cinco, é um pouco mais difícil. Mas você tem ball handlers primários interessantes, como o próprio Brandon Ingram, né? Então, acho que o time vai ter um pouco de paciência. Acho que não vai queimar cartadas nesse sentido. Tinha muita possibilidade nesse draft, porque se falava muito da intenção que eles tinham em buscar uma troca com o Blazers, ou pra pegar o Scoot, ou até pelo Lila, né? Vai saber, né? Mas assim... Se não é com o Lila, vocês não souberam fazer, deixa eu mostrar como é que se faz. É, mas assim, havia muita possibilidade que eles trocassem o Zion pra pegar uma escolha bem alta, porque eles estavam apaixonados no Scoot, e acho que é uma paixão bastante convincente de entender, né? É o tipo de amor à primeira vista que a gente vê nos filmes, né? É isso, né? É isso. Ou até na vida também, né? Como um todo. Aí, Lucas... Você já apaixonou à primeira vista, Guilherme? Quem nunca, né? Quem nunca? Nunca. Acho que eu nunca, Guilherme. Sério? Não. Pelo menos não... É... Que não seja platônico, né? Ah, mas a ideia é essa. É, tipo... Apaixonar de verdade à primeira vista é um conceito abstrato, né? É. A pessoa pode... Ser muito escrota... Acho que é Keira Knightley, sabe? Keira Knightley? É. Piratas no Caribe? Até antes, velho. Não... Não, simplesmente amor. Simplesmente amor. Amor. Tudo bem, também. Aquele filme dela que ela canta é bem legal, hein? Ah... Que ela gravou com o maluco do Maroon 5? Exato. Ela canta naquele... É verdade. Porra, adora aquele filme, velho. É muito bom, né? Eu não sei em português, mas é Begin Again. Quem que é o produtor? É o cara que defendia Marino 5, né? É o Hulk, não é? O Hulk, é ele. Ah. Ele é o produtor musical do filme. E ator também. Não. É o produtor musical no filme, entendeu? Ah, tá. No filme, eu acho que ele não é produtor musical de verdade. Mas ele deve ser... Como é? Aquele... Produtor executivo. Produtor executivo, velho. O que os caras dão quando não conseguem pagar cachê, né? Quando você não consegue pagar o cachê do ator, você mete um produtor executivo. O Café Velgrado coloca a gente de produtor executivo, né, Guibas? A gente é produtor executivo do Café Velgrado? Tá botando o meu currículo, é assim. É, eu vou começar a meter essa coisa, me apresentar para as pessoas. Ô, eu sou produtor executivo do Café Velgrado? Hoje em dia eu falo assim, eu sou... Entre outras coisas, eu sou produtor executivo do Café Velgrado. É. Redator, editor, palteiro, apresentador, comentarista e... Roteiro? Você chamou roteir de palteiro, velho? Não, palteiro é outra coisa. Roteirista é outra coisa. E sou social media também. Social media. Cara, são muitas funções, hein? Apoie o Café Velgrado. Café Velgrado.com.br. A partir de R$9,00 por mês, você tem acesso a todo o conteúdo que o Café Velgrado produz. A partir de R$20,00 você vem para o nosso grupo no Telegram. Muito conteúdo à sua disposição. Ontem não teve pódio? Foi com saudade? Pô, Café Velgrado.com.br. É muita coisa, viu? É muita coisa. Vai baixando. Aqui, mas aproveitando esse assunto, já que você trouxe, né? O gancho, Lucas, era para fazer o seguinte, né? Pô, os caras estão fazendo muitas funções, né? Vamos apoiar o Café Velgrado.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br. A gente não teve apoio, né? Muito de um vendedor que chegou uma vez no meu escritório de contabilidade, Guilherme. E ele falou assim, olha, eu tenho esse produto aqui, nesse software, e eu tenho muito contato aqui com os contadores há muitos anos, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele falou, eu trabalhei tantos anos, aí foi falar o nome das empresas, né? Sabe quantos eu já vendi esse aqui para os escritórios de contabilidade? Aí pelo, eu estava prestando pouca atenção, né? Mas assim, pelo rumo da conversa, eu ia achar que ele ia dizer assim, uns 500, sabe? Ele falou, nenhum, até hoje eu estou esperando o primeiro cliente, né? Então assim, na cabeça dele, era um grande elogio dizer assim, ó, você vai ser o primeiro cliente, né? Confuso a cabeça dele. Mas eu fiquei pensando assim, pô, já tentou vários, o caminho é tão grande, não conseguiu convencer ninguém, não vou ser eu trouxa, né? Então não adquiri, Guilherme, não adquiri. E infelizmente não tem sido um pouco assim também, Guilherme. O produto hoje chama Microsoft Office. Pouca gente chegando para apoiar o Belgradão. Hoje, uma e meia da manhã, Paulo Souza Leão. Valeu, Paulo. Até aqui, ó. Se não fosse... É, talvez seja por isso que ele foi de madruga, né? Porque é outro fuso horário. É, tá lá. Um salve, né? O Felipe Silveira, apoiador Adam Sandler, né? Ou seja, está voltando, não é um novo apoiador, mas está voltando. Muito obrigado. Fernando Neco, também apoiador Adam Sandler. Acho até que falamos desses dois ontem. Ah, ontem a gente não gravou, né, Guibas? Então, não falamos de ninguém, né? É isso. Muito obrigado. Tivemos o Luiz Henrique, o Luiz Inácio, né? Está sempre colando nas lives, né? O Luiz. O Lu Castrado, velho. Gostei demais desse e-mail, desse nick aí. Deve ser alguma coisa de referência à psicologia. Bruno Demora e Pedro Danta, certamente a gente já falou, né? Não sei se são do dia 11, né? Então, provavelmente estou repetindo aqui. Boa, gente. Muito obrigado pelo apoio. Fico com o convite, né? Quer vir para o nosso grupo no Telegram hoje? Cafébelgrado.com.br. Amanhã também, né? É o mesmo interesse. E... Consuma o Belgradão, hein? Todas as suas vertentes aí. Tem muito podcast aí no feed, hein? Dá uma moral. E vem outros essa semana, hein? Devemos ter uma novidade bem legal nos próximos dias aí. Relacionada ao Corinthians, hein, Lucas? Relacionada ao Corinthians, hein? Primeira mão, hein? Provavelmente está sexta. Fiquem atentos, fiquem atentos. Voltem sempre. Com o Duílio? Não. O Duílio está sem moral, né? Não sou eu que vou abrir o microfone para o Duílio no Café Belgrad. Um salve para o Duílio. Se ele quiser falar no Café Belgrad, a gente pode até combinar, né? Como é que vai ser, né? Porque não tem pergunta fácil, não, viu, Duílio? Mas não. Não é com o Duílio, não. É... Fiquem atentos, fiquem atentos. Lucas, voltando aqui ao nosso Pelicans. Então é isso. Eu não acho que o time deva fazer moves muito arrojados com a sua base, que a gente gosta tanto, para trazer um amador de ofício, sabe? Acho que com o que tem, vai. Agora, se eventualmente você conseguir o Zion por algum amador de elite, eu não sei como é que está isso, sabe? Não sei como é que está desenhado isso na NBA. Acho que não está fácil. É um movimento que eu pensaria com muito cuidado, né? Mas de toda forma... Cara, mas se você tem o Zion, você viu o que o Zion pode fazer, o que ele não costuma fazer? Tanto de um lado como do outro, é muito difícil você apostar, né? Sim, eu quero o Zion, mas eu aposto no Zion. É, mas quem está do outro lado do negociando é a mesma coisa, né? Pois é, é isso. Que tipo de atleta se trocaria o Zion assim, tranquilo? Os elites, né? Assim, o Zion, o NBA, o Luka, o Curry, o Shaggyz Alexander, beleza. O Shaggyz Alexander, você... Não. O Zion ou o Shaggyz? O Shaggyz, pô. O Shaggyz, pô. Então, qual é esse armador de elite aí teórico que você pensa? Jalen Brunson? Acho que é o Zion no Knicks, né? Eu topo um Jalen Brunson para o Zion, se eu sou para ele. É, mê? Eu topo. Ok. Cara, é segurança de que vai jogar, vai vencer jogos e vai alimentar ali o que o time tem de ótimo hoje já. Não sei se o Zion vai conseguir jogar, velho. Ele é mirradinho para jogar com o Cedema Collum? Ah, ele é truncudo, né? Ele é baixo, mas ele é truncudo, velho. Ele goeta. Ele é parrodinho. Tem glúteo, né? Tem um glúteo bem interessante. É um negócio que para mim faria sentido, entendeu? Talvez o único de todos aí disponíveis, né? Boa. Assim, eu troco pelo Tyrese Halliburton, mas acho que o Pacers não troca. Se o Magic fizesse um negócio envolvendo Markel Fultz e Franz Wagner? Não, não dá. Adoro o Wagner. Adoro, mas não dá. Anthony Black. Não, é muito novo ainda, não dá. Josh Gere e, sei lá, Lou Dort. Não, eu adoro o Josh Gere, mas também acho que Tyrese Halliburton e Dylan Brunson é meu floor, assim. Ok. Tem que ser esse nível, assim. Ou seja, não vai rolar, né? Não vai rolar, o Zion vai ficar. E essa é a grande questão do Pelicans, né, Givers? Porque é o seguinte, a gente pensa no ano passado como um ano... Nossa, só 42 vitórias com esse time que a gente esperava tanto, né? Mas aí a gente dá uma olhadinha pelo número de jogos. 29 do Zion, 45 do Brandon Ingram. Tá muito bem explicado por que que não deu certo o Pelicans, né? Tá muito bem documentado por que que o Pelicans não foi melhor do que isso. O Pelicans teve um começo de temporada muito forte. O que que acontecia lá? Os caras estavam disponíveis, né? E mesmo o jogador que seria, assim, substituto dos caras, jogaram poucos jogos, né? O Larry Ness jogou 65 na temporada. O Herbie Jones jogou 66, sabe? Então, assim, é difícil você manter um nível de competitividade quando você vai indo cada vez mais fundo no banco, né? Então, o ano foi espetacular, acho que pro Trey Murphy, né? Ele se provou como um cara de... Mais do que de rotação, né? Um jogador que dá pro Pelicans se fiar mesmo. Ou como sexto homem, ou como complemento no time titular. Um cara que fecha jogo, né? Então, acho que foi esse tipo de temporada pro Pelicans, né? Pra fazer os seus jovens darem aquele passinho a mais, já que todo o resto não deu certo, né? O Trey Murphy, acho que foi o único que deixou esse gostinho bom na boca do Pelicans. Acho que nem o Herbie Jones teve uma temporada tão boa. Acho que o Herbie Jones, a característica dele é o time forte, ele se sobressai, né? Porque ele não é um cara de estatística num time fraco. Ele é um cara sem estatística, mas que ajuda o time forte a vencer jogos, né? Fechar jogos. Então, acho que... Brandon Ingram jogando, já muda o patamar desse time, né? Já deixa esse time num... Pelo menos no nível que a gente viu naqueles playoffs contra o Phoenix Suns, né? Do ano anterior. Um Zion enquadra, esse Pelicans se torna uma coisa perigosa, né? E Gibas, o Zion, ele falou que agora... O Zion que teve um off-season assim pra esquecer, né? Ninguém vai esquecer, mas ele gostaria que todo mundo esquecesse porque o nome dele tava envolvido sempre em coisas não relacionadas a basquete, né? E cara, ele meteu essa agora, viu, Gibas? Que agora ele sabe... Agora ele entendeu, né? Que tem que perder peso, agora ele entendeu que tem que estar em forma pra jogar basquete e que ele sabe o caminho das pedras. Ele tá focado na dieta, condicionamento e ficar mais em quadra. Tem muitas coisas que eu poderia ter feito melhor e eu não fiz. Eu estou no processo de consertar esses erros. Gibas! O que você acha aí de jovens que querem consertar os erros quando estão milionários? É mais fácil consertar antes ou depois? Antes, né? Antes é bem mais fácil consertar os erros. Depois que chega o dinheiro, Lucas, é muito fácil, né? Sentar no dinheiro aí. E aí ele falou assim, Gibas. Esse coach aqui dele é maravilhoso. Ele falou no podcast do Gilbert Arenas, né? Ele falou, é difícil, cara. Eu tenho 20, 22. Confuso com propriedade. Tenho 20, 22. Tenho todo o dinheiro no mundo. Bem, parece que é todo o dinheiro no mundo. Então é difícil. Tem até uma cena do Mad Men, né? É um conceito de dificuldade assim, né? Que me escapa, né? Porque eu não consigo me relacionar a esse conceito. Então, esse conceito é o seguinte, né? Tem uma cena do Mad Men que o Don Draper... O Don Draper era muito... Ele era muito infiel, sabe? Adúltero, né? E aí ele tava num relacionamento lá com um artista que tinha muitos amigos... Muitos amigos intelectuais, de esquerda, libertários, assim, né? E o Don Draper trabalhava pra uma agência de propaganda gigantesca, né? Que fazia propaganda de cigarro e um monte de outras coisas da grande indústria americana, né? E aí um dos artistas, né? Fala alguma coisa pra ele do tipo, como é que você... Como é que você consegue, né? Como é que você dorme? E ele diz, Lucas, eu durmo numa cama cheia de dinheiro. Meio tipo a tinhas, né? Guilherme, inclusive... É, tinha um acesso em tosse, né? Depois dessa reflexão. Cara, acho que você imaginou o que seria ter uma cama cheia de dinheiro, né? Não te... Com esse sentimento, Guilherme, eu consigo me relacionar, né? Isso que você tá sentindo, né? Essa crise de tosse aí que você tá passando. O microfone fechado. Essa, perfeitamente, eu consigo entender, né? Tô bem, também. Mas, Guilherme, o que o Zion quer que as pessoas saibam é que ele só quer jogar basquete, né? Eu quero estar lá. Ninguém quer ficar sentado nas sidelines, né? Então, eu quero que as pessoas entendam que eu não quero ficar nas sidelines. Lucas! Vocês acham que eu quero ficar sentado lá? Machucado? Eu não quero. Então, esse tipo de coisa que o Zion precisou dizer pras pessoas entenderem, né? Então, assim, é um ano chave pro Pelicans e pro Zion porque não dá pra esperar eternamente, né? Então, quem sabe o que vem por aí, Guilherme? Eu não sei. Mas, acho que é... Seria leviano até pensar nesse Pelicans de uma maneira que não considere que eles jogaram ser os melhores jogadores por metade da temporada, né? O Zion mais da metade e o England jogou metade da temporada. Então, não me surpreenderia aqui com o Pelicans com o mando de quadra no playoff. Não me surpreenderia aqui com o Pelicans passando de grupo na Copa do Brasil da NBA. Espero coisas grandes desse Pelicans, viu, Guilherme? Mais uma vez, espero coisas grandes desse Pelicans. Lucas, peço agora que você use aí o seu destaque final pra falar de Seattle, né? Não sei se você tinha um segundo destaque final, mas é que você já prometeu. Não, é só esse mesmo. É isso. Então, macete um destaque final sobre Seattle, então, por favor. Guilherme, é o seguinte. O Adam Silver falou... Foi perguntado, né, sobre expansão da NBA e o Adam Silver trouxe esse assunto à tona, né? Ele falou que tinha três grandes assuntos, tem três grandes assuntos pra década. A NBA tem três grandes assuntos pra década, né? Um foi resolvido, a CBA, tá assinada até 2030, né? O segundo é a renovação dos direitos de televisão da NBA, tá perto. Vão ser números monstruosos, vão ser coisas, assim, impressionantes. A NBA já se preparou junto com a Associação dos Jogadores, né? Porque tudo que eles ganham entra na conta do salary cap, né? Então, já tem uma regra na SBA que o salary cap aumenta no máximo 10% ao ano, né? Então, o que se espera é que a NBA comece a faturar muito mais ainda nos próximos anos e que isso se reflita nos salários também, mas que isso vai ser um aumento gradual. E aí, depois desse acordo da NBA, pode-se pensar em expansão. E o Adam Silver falou não como um sonho muito distante, né? Falou como uma coisa natural, porque negócios que vão muito bem costumam se expandir. E ele citou que ainda não tá nesse processo de conversas materiais, né? Conversas bem realistas sobre isso, mas que tá na pauta e que pode acontecer, mas depois que acertarem esse negócio da TV, né? Por quê? Porque quando acertar o negócio da TV, vai ser muito mais dinheiro na NBA, então vai ser muito mais caro pra entrar na NBA, né? Então, se você quer criar um time do zero na NBA, provavelmente você vai ter que bancar em 6 bilhões, sabe? Ou até mais do que isso em dólar, não é em real, tá? Então, ao ter o negócio da renovação de direitos de TV, Gui, mas a gente pode começar a vislumbrar esse como o próximo grande assunto da NBA, expansão. E aí se imagina um time no leste e um time no oeste, né? Ou um rearranjo pra que tenham 32 equipes, mesmo que as duas entrem no oeste, mandar alguma dessas de capo, de lá ou de cá, depende de onde você tá, pro leste e ficarem 16 de cada lado, Seattle e Las Vegas surgem como os nomes óbvios, né? Por isso que eu disse que tinha as notícias de Seattle, né? O Ada Silva cita nominalmente esses dois lugares, né? Então, ficar atento e ficar de olho pro próximo grande assunto, né? Ainda não teve esse, que é o atual grande assunto, né? Que é o do direito de TV, mas o próximo grande assunto já será esse, viu, Guibas? Uma expansãozinha na NBA, mais times querendo ganhar a Copa do Brasil da NBA. Excelente notícia. Todo hype, né? 32 equipes top. Não descartaria a cidade do México, viu, Guibas? Tenho visto muito movimento nesse sentido também. Inclusive com um time já na G League, que tem dado bastante público, né? Uma cidade que comprou a ideia e que já tem feito movimentos diferentes dos outros times da G League. É um time que não é afiliado a ninguém e a Liga tem essa vontade de expandir sempre pra além dos Estados Unidos. Claro, tem um time no Canadá, era pra ter dois, um deu certo. Tem que tomar cuidado também, né? Onde vai abrir. Mas me parece que esse plano do México também tá na briga, né? Imagino que outras cidades também, né? Sempre quando se pensa, pensa em Vegas, óbvio, pensa... E Vegas, aliás, já tem um baita time de WNBA, né? O melhor time da WNBA no momento, atual campeão. E Seattle é a cidade órfã da WNBA e faz todo sentido que sejam os favoritos meus, mas não descartaria a cidade do México ou outros, né? Já ouvi falar de St. Louis, St. Louis também, como possibilidade, enfim. Vamos aguardar, vamos aguardar e vamos torcer pra dar bom. Lucas, o meu destaque final é convidar todo mundo a apoiar o Café Belgrado mais uma vez. Café Belgrado... E Vegas, convida as pessoas a apoiar o Café Belgrado com um hockey nacional. Escolhe um hockey nacional pra lá. Bele em baum, 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 bele em baum, baum, aquele grande refrão, né? É isso, né? Quero te provar sem medo e sem amor. Ih, é demais, bom demais, velho. Quer provar o conteúdo exclusivo do Café Belgrado? Garoto Nacional, né? Você pediu uma música nacional, um clássico do Skank, um salve pra todo mundo aí que curte um rockzinho. Pode mandar aí as sugestões, né? De jogadores de WNBA ou times e os respectivos cantores, barra música do rock, né? Bandas, enfim. Manda aí que de repente a gente faz um rescaldinho disso em breve. Valeu! Forte abraço e a gente se vê.